Esses óculos foram feitos para pessoas que ficam enjoadas com o carro em movimento. Eu não consigo ler um livro em uma viagem de ônibus ou sequer ver o celular quando eu estou como passageira de um carro, porque me dá enjoo. Esses óculos aqui prometem acabar com esse problema por causa desse líquido que tem tanto na frente quanto nas laterais. Ele ajuda a criar um horizonte perto da linha de visão, fazendo o nosso cérebro entender que a gente está em movimento. E aí o enjoo passa. A recomendação é usar por alguns minutos até que os sintomas se aliviem. Apesar deles serem engraçados, comigo super funcionou. Com eles eu consigo ler ou olhar o celular sem ficar enjoada. É quase um milagre. O maior problema é que eles não se encaixam bem no rosto. Principalmente para mim, que eu já uso óculos de grau. Eles são bem molengas, tá vendo? Isso é bom porque evita que eles se quebrem, mas não é confortável de usar. De qualquer forma, eu tenho usado mesmo assim, principalmente em viagens mais longas. Curtiu? Você pode comprar o seu pelo link aqui do UOL. Tchau. 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 Tchau.